Música Eu faço rima, cê salve assimilando É afinal agora que as porrada tá começando Agora eu vou fazendo, vai se aumentando a cada dia Dando um rito de alforria Um rito de alforria, só que você tá sem sorte Mãe explica o motivo que a pobre ela é forte Mãe os moleque de quebrada pra sofrer tanto Pelo fato de dar o lucro sobre o fato de chegar os dezoito Não é chegar aos dezoito, pode falar Não vai fazendo essa rima, somente pra comparar Não é dezoito até por ter rimando, cê pede socorro Todo mundo sabe que cê fosse com o menor, cê tomava um couro Música Ninguém entendeu, vai tá suave aqui, cê nunca prevaleceu Pode falar moleque, cê não sabe fazer rima Domina o que cê sente pra poder mandar uma rima Então, agora eu vou desenvolver Mas não sabe fazer rima, não é nenhum aqui pra aprender Então cê pode falar, meu mano, vê se desenrola É batalha do vale, então cê aqui é uma escola Ainda é ser um, né cê não é fundo Cê é professor da escola e é do professor Raimundo Cê tá ligado aqui na convenção, você se choca Que essa paiva parece homem topa Por isso eu rimo sem sacanagem Nossa escola, né Raimundo, é racionais e sabordagem Vamos ver se aguarda evoluir Eu falo isso aqui, aqui parceiro Cê tá de marola, cê fala que representa a nova escola Eu não sei se sente de uma pegada Eu represento a nova escola sem esquecer a essência da passada Ai, ai nunca se esqueceu, isso aqui não é passado Você que não entendeu, até porque tá lesionado Sabe por que não é passado, irmão? Não sei brincadeira, ela não representa a geração Ela representa a cultura inteira Representa a cultura inteira Sorrindo, se representa a cultura inteira E nós representa até os osquitos tão finos Cê sabe, moleque, aqui Aí, moleque, aqui faz feio Cê não representa ninguém Não importa, conte o seu feio Então, isso não adianta vir com ideia véia Tem que vir aqui mandar incentivo nessa plateia Aí, parceiro, essa é a parada Se cê representa, a cultura tá mal representada Cê tá ligado, eu falo aqui Se os abortos a te ouvir, ele vai bater em mim É, velho Vamos lá, vamos ver quem vai levar esse cinquantão pra casa Esse galo, né Começou aqui, vamos aqui Quem acha que o Adilzinho, Fidelix e a HMN Foi mais criativo no primeiro round e faz barulho? Quem acha que o GD O Guedes e o LC com o mais criativo no primeiro round e faz barulho? 1 a 0, o trio do lado de cá Adilzinho, Fidelix e a HMN Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos Aê, família, levanta a mão Vai, vai, levanta a mão Que hoje eu matei essa explosão São, foi na contenção São, bato neles aqui no galão Tá ligado aí Mãe, hoje de dia Vou bater nos três Sem Vão no galo, DJ Vamos pro segundo round que o bagulho tá doido Vão no galo, DJ Você virou o progresso Meu galo tá corrompido Tchau, tchau, tchau Nunca sofreu Você pode até falar que foi Chato que o mano rimou e não prevaleceu Vai ser mais chato do que o Biel cantando Ah, cê tá ligado Quando ele tava, vai cê saber que eu canto Gente, foi legal Mais chato que o Biel cantando Não entendi, vou filmando Cê não entendeu, tá ligado, parça Eu vou fazendo isso que eu fosse, mano Tá ligado, mano, que cê não entende Cê não entendeu, porque eu tô na moral Mano, cê canta mal pra caralho Então vou tocar o violão com as suas claras vocal Sem maldade, rimando com a gente esses três da falha Pior é vocês usando a apropriação cultural Só pra poder ganhar uma batalha Aí, pior do que isso Sem maldade, mas eu vou improvisando aqui na disputa Pior é vocês usando os métodos Toda pregozada só pra poder testarar a cultura Ninguém tá fazendo isso, mano Cê tentou fazer o flow, ele ganhou de bolsa Eu sou retardado, é tipo aquele mesmo Ele tentou fazer o flow, foi tapeado Cê foi pra um lado, seu trouxa Calar sua boca idiota Calar sua boca, cê é um retardado Mental sai daqui, cê não é lado Aí, parceiro Dica o que é, cê Quer mandar uma rima Ou cê vai matar eu Quer ser, tá ligado? Sangue bom Pagada de vacilão Pagada de potencial Cê não vai dar nada, não Tá ligado? Vou matar os três Porque hoje eu que sou o menor Mas não quis cantar Hoje não é segunda Vou fazendo o rap, tá ligado? Com a sua ideia profunda Você sabe que aqui é rimeluda Você faz um pita É pique, 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 pique Pica sua bolsa Não era você que falou que tinha que respeitar Ah, eu sou pose de quebrada Mano, cê não entende nada Cê vem com desrespeito Falaram que o mano é retardado mental Se ele fosse, daí ganharia de você do mesmo jeito Canta também Até que ganharia você Entendeu que eu não sou um louco Por isso mano, que eu vou falar Mas demorou Tem outra rima Tá ligado, né meu mano Que eu vou rimar aqui Que eu não sou louco Cê falou que ele faz doze pra foto Não é doze de quebrada Mas é o pose do rodo É o pose do rodo Só que isso é maldade Porque esses caras rimando é trela Você é pose do rodo A polícia é pose de quebrada Matando já na favela Mano, presta atenção Aqui parceiro o verso é conceitual Quando eles pagam É o pose do quebrada A polícia matando É a vassoura social Ó Ó Nós sabe isso Que acontece em todo dia Você sabe meu parceiro Eu tô assimilando Ó Nós Entendi tudo isso Nós sabe que a opressão tá aumentando Mas Vamos fazendo um bagulho Cê sabe parceiro Eu não sou infeliz Mas entenda Só ficar xingando o governo na rima Não vai mudar a situação do país É, mano É, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Será nada terceiro esse bagulho Começou aqui agora, né, mano Vamos aqui Quem acha que o GD, o LIC e o KS Foi mais gratificado O segundo áudio faz barulho Quem acha que o Adilcinho Fidelix e a HML Foi mais gratificado O segundo áudio faz barulho Ooooooo